Se você quer ser um crente cheio do Espírito Tem que pagar o preço pra viver nesta posição Tem que tirar o eu e se humilhar com jexo em oração Tem que ser humilde e manso e entre nós ter comunhão Tem que perdoar os desfrentes e os irmãos Tem que amar quem feriu teu coração Tem que haver a verdadeira união Crente cheio do Espírito não é crente de confusão Se você quer ser um crente cheio do Espírito Tem que tirar a mentira e a falsidade do coração Tem que deixar os falatórios que só trazem dissenção Tem que tirar o ódio e o dizer que tem razão Tem que perdoar os desfrentes e os irmãos Tem que amar quem feriu teu coração Tem que haver a verdadeira união Crente cheio do Espírito não é crente de confusão Se você quer ser um crente cheio do Espírito Tem que ser submisso inteiramente ao Senhor Tem que ser usado no dom do amor Tem que produzir frutos do bom consolador Tem que perdoar os desfrentes e os irmãos Tem que amar quem feriu teu coração Tem que haver a verdadeira união Crente cheio do Espírito não é crente de confusão